Vídeo novo se iniciando, tô burro na área, tamo aqui na nossa academia nova né, que a gente tá construindo, nossa nova academia, nossa primeira academia O que que vai ser aí pai, vestiário? Vestiário, né, vestiário grande, menino e feminino, menino e feminino, homem e mulher vai separar? Então, só eu tô vendo, se vai separar ou se vai deixar junto Vai deixar junto, grande o vestiário ainda aí Caramba, e a gente tá, tá construindo mano, tipo assim, a velocidade é 20 dias, eu quero academia pronta Vai treinar? O que que é isso aqui que tá tudo roxo aí? Tive que bater nas coisas sem querer Você é branca né, só tomar um sol na laje talvez, às vezes, você não gosta de tomar sol? Mais ou menos Foi Betão Para de olhar, isso aqui é perigoso E aí, o que que você acha disso tudo aí? Qual? Construção, a vida mudou, mansão maroma, pessoas novas Mudou tudo Mudou tudo Bagunça só Bagunça né, por enquanto tá muita bagunça, realmente galera, muita bagunça, muito, muito B.O. Mas os caras tá aí, tamo na produtividade Tá quanto tempo com a gente já? Três meses né Três meses, o que sua vida mudou? Pra pior, melhor, tá tranquilo, mais turbulenta, mais briga, mais treta, mais fofoca, mais isso é bom ou ruim? Melhor que você ficar na sua casa lá, sozinha né Você vê aqui sua casa já? É Você vê aqui sua casa? Sim Sua família? Sim O que que você é dela, Beto? Meu irmão Meu irmão? Você gosta dela? Sim Você gosta dele? Aí parece que é a casa daqui Nem parece né, olha o tamanho Um penhasco E aí pai, vai dar PT ou não vai? Nossa, maravilha, tô Vai dar PT no shape né, pai Tem que dar PT, nossa, no shape deu PT, você também é multibutei nós gravando, velho? Você tá meio Madimbo Magno aí, velho Tá, tá foda, velho, eu tô precisando dessa academia ficar pronta, 20 dias, será? 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 Vamos pra cima, acho que tá pronto Galera, você não acompanha? Esse aqui é o Rael Tá, mas você é trincadinho, velho, tu só meter massa, hein? Será que chega? Ó, só nos ouro, pai Hum, tá ligado né? Depois que eu colher com o teu burro, você tá ligado, não quer? Mas e aí pai, tem música no pente? Tem alguma vindo? Tem uma do Tik Tok aí rodando? Qual que é? Essa música aqui ó Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do pai Confere lá a música nova, Tik Tok Tik Tok, tá no Spotify já? Já tá no Spotify, é funk do Tik Tok que chama, pai Caralho, então você tá utilizando do que eu falo nos vídeos, né? Você tem que ver o que o mercado tá exigindo, o que o mercado tá flutuando O Tik Tok tá hypado Pandemia, a galera fazendo muitos vídeos do Tik Tok, você foi lá e pum pá Aí já foi lancei, tá com quase 200 mil acessos E agora na sinceridade e honestidade, como é que tá, tipo assim, o mundo do funk economicamente? Tá parado, né? Nossa, tá parado Eu acredito que os artistas de funk aí, mano, o bagulho tá louco, hein, Toguro? Eu acredito que o funk deve voltar aí, sei lá, show, só ano que vem Se voltar A gente tá vivendo de direito autoral Tipo, não sei como é que tá os outros artistas de funk aí Mas eu tenho certeza que eles estão vivendo de direito autoral aí Que a gente recebe das músicas que os artistas cantam, né? E quem tá pagando direito autoral é Spotify? É o Spotify Abramos, né? Esse mês aí eu peguei uma beira da hora Tipo, um exemplo, desculpa te cortar, galera Às vezes eu corto porque eu tenho informação muito Eu falei que ia parar de cortar as pessoas, né, mano? Peço desculpa pra elas Mas é o seguinte, se uma música, tipo, estourar, bater 1 milhão no Spotify Quanto mais ou menos no bolso? Ah, uns, vamos colocar aqui, acho que uns 5 mil mais ou menos Reais ou dólar? É em dólar 1 milhão? É, 1 milhão Caraca, então eu tenho MC Então, ó, pra você ver, vai dar PT Vai dar PT Ela bateu 70 milhões no... Eu acho que em média na minha carreira toda eu tenho pegado uns 800 mil mais ou menos Só de uma música? Só de uma música Então tem MC rico aí, pai Tem, tem uma... Olha que eu acertei um Agora tem imagina os MC que acertaram 10, 20... Graças a Deus que o funk ajudou muita gente da comunidade, né? Eu fico muito feliz com isso, principalmente em São Paulo Eu não viso muito dinheiro, tipo, no funk Sempre fiz por querer ajudar MC DN, MC Watch Eu, que me ajudou pra cá Rael também, sempre estavam com a gente aí Mas, tipo assim, um exemplo Agora eu fiquei muito curioso, cara Spotify paga e Abramos é o quê? Que é uma empresa... Abramos é uma empresa que recolhe... Tipo assim, o Léo Santana cantou Vai dar PT Isso Aí eles recolhem o dinheiro de cima daquilo que ele canta Tipo, rádio É isso que segue a Abramos Vamos ver um MC que sempre tá estourado aí Tipo, Dom Juan sempre tá na mídia Kevin sempre tá na mídia Então os cara tá, mano Davi Livinho, né? Então necessariamente os cara vivem do... Livinho também Do show Hoje quem paga mais? O show ou o Spotify essas paradas? Ah, eu acho que o Spotify é melhor O Spotify é direito autoral Acho que o Spotify é direito autoral Mudou mais a minha vida do que o show Caramba, então eu tava com a mentalidade só show, cara Então tem a... Eu preciso de alguém aí Se você... Quem cuida dessa parte do Spotify? Que que é o nome do... Chama Abramos ou o BC Não, mas tem uma pessoa específica, né? Então, depende, né? Você tipo... Você pode fazer uma empresa Ou você pode ir lá na Abramos ou no BC Que eles cuidam disso tudo Caramba, você viu aqui, pai? Você viu aqui a história? Primeira vez que eu tô chegando aqui O que tá acontecendo aí? Academia? Não conhecia aqui, não? Não, ainda não Eu não sabia onde que ia entrar Eu fui e fui e fui Seu sonho é ser um MC de sucesso? É Então você vai ver esse vídeo Que isso, Beto Ai, quer se jogar Quantos quilos você pesa, Beto? Eu? 78 E você, senhorito? 47 47 Leve, não? Tá levinho Dá pra agachar, Beto? Dá Suave Então você vai ver esse vídeo Porque é umas dúvidas, né, cara? Então, não sinceramente O MC vive de... De show, caramba Até nem eu sabia, sabe, galera? Que dava... Não digo tanto, né? Porque é... É difícil estourar, né, pai? Música É, né? Parece ser fácil As MC aí quando começam Eu era garçom Já fui... Vendi bala no sinal Já tive... Nossa, foi loucura Legal Há duas realidades Eu que já estourei E ele que tá começando aí Mas tem esse tempo que vai estourar também, né, pai? Deus quiser, irmão Você gostou da música? Claro, foi pesada, de verdade, hein? Né? É que o... Daqui a pouco vai registrar e já passa pro nome do Tobu Eu não tô precisando nem de ser mais... É o seguinte, galera Vamos aí tomar na... Hoje tá vindo aí... Love Funk, conhece a produtora? Conheço, sim Já ouvi alguma... Já ouvi falar Sabe qual a diferença, pai? Aqui existe duas realidades no funk Uma é funk São Paulo Robozão MC Leap Paulinho da Capital Existe um funk Brasil Que é o quê? Acho que aqui roda Brasil Dinho Alves Sim Que ele joga é... Eu falo isso amigos meus, né? Quequel, que é vinho Quequel Don Juan E vinho também Don Juan solta por quê? Tipo assim, Robozão você não sabe o que é? Não, eu não conheço nem o nome do repertório MC não sabe o que é Não, lá em Minas, lá o povo... É muito diferente o repertório É negócio de Robozão Sabe quem que não sabia o que era Robozão? Menor Menor não sabia Menor não sabia Menor não sabia Quando eu fui cantar... Eu falei pra ele em outro episódio Mas não saiu isso no canal É... A música dele na minha região Teve a época que ele tava bombando Que ele estourou Que eu comecei a cantar Eu canto já há sete anos, né? Então nesses sete anos que eu canto aí A música dele... Quando eu cantei o Vai da PT original Nos bailes Os caras não aceitavam Cantar isso que nem é, tá ligado? Eles não aceitavam Porque lá o funk assim, tipo Demorou pra conseguir um espaço Demora mais do que aqui Aqui já... Já nasce... O pessoal já nasce no funkão Entendeu? É, o povo de São Paulo Corte bastante com ele aqui na Toguro Nossa, teve uns moleque ali Cantando a música do Paulinho da Capital Eu achei É, mano Eu achei... Eu cantava a versão dele Paulinho da Capital é bravo também Tá estourado Quer meter o shape, pai Quer vir aí? Quer vir? Quer vir, vamos ver Já tem um shape da hora, né? Tem, mano Só dar uma crescida agora Só dar uma crescida Eu vi agora com os MC Agora tá gravando muito com os outros agora Podia acontecer isso também, né? Podia Vou trazer o que falta nos MC O que falta realmente no Paulinho da Capital Do Lipe São amigos meus É um pouquinho da imagem Que isso eu sei trabalhar Eu vivo disso Mano, não é que eu dou aula Mas eu poderia ajudar Agregar muito no funk Eu tô tentando, sabe? Assim, na rede social Você vê as lives Tem pessoas que eu... O Jerry Smith, eu falei, ó Investe no seu YouTube Quantas vezes eu investi falei, pai? Oi, falou de verdade Falou várias e várias E hoje, YouTube aí Os caras... Você vê só o sertanejo no hype Porque os... Os caras trabalham Não é nem os caras A estrutura do sertanejo, mano É muito ampla, velho É um que faz isso, o que faz isso Então eles trabalham na rede social Sem querer Porque as pessoas já fazem isso pra ele No funk, não No funk, se o MC Se o artista não trabalha na rede social Ninguém vai trabalhar por ele, pô Tô errado, pai? Não, não Isso é totalmente certo Eu vou falar Se eu tivesse ouvido o Toguro, né? Que eu até comentei aquele dia lá Um ano atrás aí Um ano atrás Já tava meu canal Já tava explodido Já, né? Tá explodido Você tem assunto, pô É verdade Você falou com o YouTube Então chegou aqui sem canal Já tá com o canal? Cheguei aqui sem canal No primeiro dia já O Max falou Pega, sai gravando todo mundo Já saí gravando Já tô com quatro vídeos Hoje já vou... Se der tudo certo já vou postar o quinto vídeo já E tamo aí, mano Eu também quero Tipo, além de cantar Eu também quero poder produzir conteúdo no YouTube Que nem você falou aí Porque eu... Eu não tinha essa noção, cara Eu nunca tive computador Então eu sei que se eu voltar pra minha cidade Eu voltei com o meu computador Porque... Cara, não tem como você viver sem o YouTube Tipo, você tem que divulgar seu trampo E o que tava faltando em mim também lá Nesses sete anos que eu trabalhei Eu não tinha muito conteúdo Por quê? Porque eu não conseguia postar conteúdo, entendeu? E faltou muito isso Eu fico meio assim também De postar os conteúdos Eu fui pro Japão agora Eu fiz uns conteúdos Mas... Eu fiquei meio assim Tipo assim, meio sem saber Eu falei, vou ficar vendo uns vídeos do Togo É só passar uma semana aqui Que fica liso, né? Fica liso Falar pra você... Aqui é literalmente uma escola, cara Aqui pra você, tipo Você abre a mente com outras ideias Não tem nem o que falar Eu sei que o dia que eu sair daqui Eu vou estar com uma outra ideia na cabeça Mas vale muito a pena Caralho, a menorzada já tá tudo ali, mano Não dá... Olha lá, a menor Oi! A menorzinha tá ficando pipa do canal Ô Togo, a academia aqui Você vai... Como é que vai ser aqui? Só pra galera da casa, da mansão Não vou alugar Não vou ganhar dinheiro com ela Só pra ter... Não digo luxo, né? Mas ter um... Um espaço pra gente não poder Precisar sair, sabe? Hoje o que eu... Mas... O meu maior problema é tipo É sair na rua, a galera Tipo... Vou pra treinar Eu não consigo treinar A galera... Ô ô ô Toguro, Toguro Às vezes tá no foco, né? Tem atletas aqui que tão no foco Tem uma mídia Então eles vêm pra cá Treina tranquilo, treina sossegado E... Que nem você, tipo um artista O meu maior problema Era sair com o Jerry Smith E treinar com ele Capela às vezes não quer treinar Porque eu tô Toguro Às vezes eu quero treinar sozinho Ele vai de madrugada Quando a academia tá fechada Então aqui dá pra fazer um trabalho Sou formado em educação física Dá pra... No horário que dá No horário que dá Dá pra trazer meus amigos MC Os amigos influentes E botar o shape na senhorita, né? Você quer o que? Glúteo? Perna Pô, mas seu glúteo Deu uma aumentada aí, mano Deu Só que tá no cheiro, né? Tem que comer Olha Dá uma girada aí, tá? Não aumentou, Beto? Caralho, Beto Para de mandar Olha, só vou mandar um e-mail É nude, né, viado? Aplicativo pra tu aprender inglês, já Tem isso? Tu fala inglês com a pessoa E ela fala com tu Mas é uma pessoa ou robô? Uma pessoa E a pessoa quer aprender português? A pessoa fala português Mas quer aprender inglês Isso aqui E quem te ensinou isso aí? Matheus Tandem Olha, mano E é mulher aí? Ah, ligeira Você já falou que tem canal? Não Tô sabendo, mano Tô sabendo esses aplicativos aí Então é isso, galera Hoje é literalmente uma aula aí de funk Uma aula de rede social E vamos pra cima Academia União Tô puxando as contas atrasadas aí da Sabesp, mano Do janeiro Olha o tanto de água que veio aqui, mano Na mansão Muita pessoa tomando banho, velho Vou tentar pagar agora, velho Correria total São exatamente Duas e meia da manhã Eu editando o vídeo Finalizando o vídeo pra vocês Vamos tentar apagar isso aqui agora, velho Não vai cortar a água daqui, mano Chegou pra nós aqui, galera Peguei hoje, mano Lá na linha corrente Vocês são foda, mano Valeu por cada e-mail Cada mensagem Cada direct que vocês mandaram Pra linha corrente, mano Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês O que chegou aqui, velho Duas caixinhas E, mano, tá louco Vamos trocar isso aqui por alimento Vamos fazer acontecer, vamos fazer doação E bora pra cima Tchau